Oi meus amigos, hoje eu vou apresentar esse tempero pronto aqui, que você encontra em lojas orientais. Esse tempero aqui já vem pronto, é só passar no frango ou qualquer tipo de carne e fritar. Bem fácil e prático. Para quem está curioso, está escrito aqui fried chicken, que é frango frito e mixo, que é um mix, né? Seria um mix de temperos. Esse aqui é um pouquinho apimentado, mas existem vários tipos. Aqui atrás está escrito que podemos utilizar o pacote inteiro, seriam 100 gramas e misturaremos com 100 ml de água. Um pacote desse dá para temperar mais ou menos 12 unidades de coxinhas. E vamos colocar todo o pacote. E agora 100 ml de água, não precisa ser gelado, pode ser em temperatura ambiente. Misturar bem. E agora é só mergulhar as coxinhas e fritar em fogo médio, com bastante óleo. E agora eu vou abaixar o fogo e deixar fritar bem lentamente. Já deu uma bela dourada e já está pronto o nosso franguinho. E ele fica bem crocante, viu? E bem temperado.